E aí galera, beleza? Vamos continuando aqui com a série de Bolso Mito 2K18. Essa aqui é a penúltima parte da série, galera. Essa aqui é a parte 4. E bom, aqui mesmo que eu encerrei a parte passada, a gente agora parece que estamos com o Nando Moura. É o Nando Moura, né? Puta merda, você demorou, hein, cara? Tem um cantorzinho vomitando mentiras por aí. Ele é um agente do Exército Vermelho e tá tentando trazer as pessoas da internet para o seu lado. Mas o pior não é isso. O foda mesmo são as músicas dele. São ruins pra caralho, bicho. Vamos, entra no carro e vamos atrás daquele afrescalhado. Pior que as falas ficou bem parecido com o jeito que o Nando Moura fala mesmo. Bolso Mito positivo, mas eu dirijo, tá ok? E vê se não faz merda, hein, cara? Você sabe o preço dessa porra? Pesquise aí na internet. Olha, essa missão aqui a gente vai jogar com o de carro aqui. Olha, estamos passando em cima dos vagabundos aqui. Nossa, já... Já deu conquista da parada aqui. Pô, ficou meio ruim a captura da tela aqui. Não sei se na gameplay capturou certo, mas eu acho que sim. Qualquer coisa depois eu dou uma editada. Mando Boura, vai atrás do cantorzinho, eu te dou cobertura. Deixa comigo. Já cheguei. Titico... Ah, o Tico Santa Cruz, ó. Bolso Mito, ainda vou te levar pra outro lugar. Bolso Mito, interrogação. Além do sol, além do mar. Puta que pariu, velho. Sai fora, seu fresco. Olha, o que ele atirou ali? Vamos lá. Oh, legal. Ih, não deu. Oh, consegui. Burco comunista, conquista alcançada. Mando Boura. Muito bem, cara. Acabamos com eles. Agora você precisa ajudar meu amigo Isas. Pelo que eu soube, ele está sendo perseguido por um batalhão do Exército Vermelho. E eles estão furiosos com o pobre do Isas. Claro, vou ajudar o teu amigo. Me empresta o teu carro. Você tá louco, cabra? Se tu chegar de V8, tu mata o Isas do coração. Vai a pé mesmo. Missão 8 agora? Alienados. Bolsomito. Ei, você é o Isas? Não sei quem é esse cara. Sou sim, cara. Você sabe quanto rende o FGTS, fundo de garantia? Sei, você quer ajuda ou não? Desculpa aí, cara. Eu vim pra cá gravar um vídeo, mas o pessoal hoje está mais nervoso que o normal. Eles correram atrás de mim e quando tentei voltar para o meu carro para fugir, eles estavam com os pneus furados. Bolsomito. Fica tranquilo, eles vão acabar com quem está promovendo isso. Vamos lá. Esse aqui é o estágio 8, né, galera? Esse aqui é a antepenúltima missão. Esse jogo é bem curto. Olha aqui. Uns burros com faixa do PT. Cuidado pra não ser atropelado aqui, hein? E já foi. Aê, enfrentando a militância. Bolsomito. Ei, eu te conheço. Você é aquele prefeito que fez história. Retardade. Olha o Haddad, o retardade. Ora, enfim, alguém reconheceu meus feitos. Foi o primeiro prefeito candidato à reeleição da história a perder no primeiro turno. Esse aqui não atira nada. Porra, mas é forte. Já era o retardade. Brasil acima de tudo. Conquista. Boa, cara. Parabéns. Você mandou muito bem. Será que você pode ajudar o meu amigo também? O nome dele é Eduardo de Costas. Ele tem uma fazenda e um exército vermelho. Mandou homens para invadir as terras dele. Teu amigo tem um nome estranho, né? Ele é gente boa, cara. Ajuda ele na moral. Deixa comigo. Beleza, galera? Vou encerrando aqui mais uma parte. Essa aqui foi a penúltima parte aqui da série. Na próxima parte, então, ingressamos aí no último capítulo aí da série Bolsa Mito. Galera, se gostar, deixe seu like aí e sua inscrição para não perder novos vídeos no canal. Ative o sininho e fique ligado aí a novos vídeos, ok? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.